da Canção Nova em um só lugar, Canção Nova Play. Todos os dias eu trazia aqui o documento de Puebla, porque o que nós estamos fazendo está sim bem baseado no documento de Puebla, mas justamente hoje eu acabei não trazendo e esquecendo, mas eu tenho aqui o que eu preciso trazer a vocês. A igreja, pela evangelização, gera novos filhos hoje. Este processo consiste em transformar a partir de dentro, em renovar a própria humanidade. É um verdadeiro renascimento. Neste parto sempre renovado, Maria é nossa mãe. Puebla 288. Vejam que termos precisos, e é realmente isso que nós temos desenvolvido todos esses dias. A igreja, pela evangelização, gera novos filhos hoje. Este processo que consiste em transformar a partir de dentro, em renovar a própria humanidade, é um verdadeiro renascimento. Neste parto sempre renovado, Maria é nossa mãe. Eu fiz questão de pedir que trouxessem para cá a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque eu sinto que o Senhor quer nos falar a partir dela. Claro, imagem é sempre imagem. Evidente que nós não adoramos imagem, claro que não. Mas, como a própria palavra diz, a imagem fala, ela comunica, ela diz, ela mostra, e é isso que nós vamos escolher. O que é que a imagem traduz? O que é que a imagem ensina? E é por isso que, também, Deus nos colocou as imagens. Ídolos não. Ídolos são imagens que nós adoramos, feitas para serem adoradas. Dizer que aquilo é Deus, não. Mas as imagens nos ensinam. Qual é o ensino? Da realidade toda, da Virgem que apareceu aqui, no Vale do Paraíba, nesse rio que corta a nossa região, nós temos essa graça. Este rio passa por aqui, passa pelo cruzeiro. Um pouco antes, o que hoje se chama Aparecida, naquele tempo era município de Guaratinguetá, foi lá, que ela foi colhida. Eu começo assim, uma senhora, justamente, de Guaratinguetá, foi ela quem me contou. Ela recebeu, uma imagem, de Nossa Senhora Aparecida, de Ciele facsimile, quer dizer, semelhante, igual, àquela que foi encontrada. Ela recebeu, ficou muito contente. e um dia assim, mexendo com a, com a imagem, ela retirou, o manto. E por curiosidade, começou a ver. E ali foi a surpresa, dela, ela não imaginava, que fosse assim, essa não é não. mas aquela que ela recebeu, que foi dada, como facsimile, como igualzinha, que foi colhida, no rio, ela ficou admirada, porque ela disse, não somente, a imagem, era negra, na cor, do barro, em que ela foi feita, porque ela foi feita, de barro. mas disse ela, era a imagem, de uma moça, negra, disse ela. Cabelo, pichaim, sabe o que é cabelo pichaim? Tem dois exemplares, na frente aqui. Eugênio, Betão, aí, tal, ostentando, também aqui ao meu lado, né? Ostentando, bendito sejam, esses irmãos, que trazem esse cabelo, como um capacete protetor, né? Que nós não temos, que nós não temos. Mais ainda, os traços dela, eram da raça negra, uma raça irmã, que entrou no caldeamento, do brasileiro, então me dizia ela, o nariz, e aquele nariz, achatado, bem achatado, próprio da raça negra, os lábios, aqueles lábios, carnudos, grossos, próprios da raça negra, e disse ela, tudo com muita arte, muito linda, claro, as nossas irmãs, negras, são muito lindas, e os nossos irmãos, também. Mas, me contou, então, a Miriam, que é essa senhora, disse, no primeiro momento, eu tive um impacto, quando eu vi aquilo, e disse ela, mais do que tudo, que a minha cabeça, pudesse, fazer, e arquitetar, alguma coisa, aconteceu, dentro de mim, eu entendi, Maria, de maneira diferente, e entendi, muito mais, ainda, a missão de Maria, geradora, e, aquela que manda, aquela que envia, aquela que empurra, para frente, de maneira, totalmente diferente, então, disse ela, inclusive, a minha vida, mudou, a minha vida, de renovação, mudou, hoje, realmente, ela está, bem a frente, ajudando, a um grupo, que em Guaratinguetá, trabalha, na recuperação, de viciados, de toxicômonos, e alcoólicos, trabalha, muito ativo, é mãe de família, vários filhos, claro, não pode, por isso, não deixa, a casa, o seu esposo, os seus filhos, mas também, trabalha com isso, então, disse ela, mudou, mudou, totalmente, a minha, perspectiva, de vida, renovada, de vida, cristã, de vida, de evangelho, a partir, da imagem, que ela viu, gente, é isso, claro, as pessoas, que colocaram, o manto, em Nossa Senhora, fizeram, porque era o costume, da época, como sinal, de respeito, de veneração, de apreço, então, eles colocavam, um manto, talvez, por isso, justamente, nós, nunca, chegamos a ver, o que Deus, estava dizendo, a partir, da imagem, de Nossa Senhora, e talvez, seja necessário, hoje, que se tire, diante dos nossos olhos, o véu, para vermos, a Virgem Aparecida, como ela é, primeiro, colhida, nas águas, nas águas, sujas, e hoje, nessas águas, poluídas, do Rio Paraíba, é uma pena, que seja assim, mas, dessas águas, poluídas, foi ali, que ela foi, pescada, ela foi, pescada, porque, realmente, os filhos de Deus, os filhos de Deus, nós, e os nossos irmãos, estão aí, no rio da vida, esse rio, poluído da vida, e esse rio, que vai se poluindo, cada vez mais, infelizmente, o rio da vida, o rio deste mundo, vai se poluindo, cada vez mais, a poluição, que acontece, é justamente, um sinal, da poluição espiritual, da poluição humana, que acontece, no nosso planeta, não basta, apenas, lutar, a favor, da ecologia, a favor, da conservação, da natureza, isso também, mas, o que acontece, com a natureza, é apenas, um retrato, uma imagem, uma demonstração, do que está acontecendo, no mundo, dos homens, no mundo, espiritual, e é isso, que o Senhor, vem fazer, ele vem colher, ele vem pescar, a imagem, e semelhança, de Deus, que é a criatura humana, cada criatura humana, eu, você, e tantos irmãos, que estão aí, imagem, e semelhança, de Deus, mas, que estão, neste rio, poluído da vida, do mundo, é preciso colhê-los, é preciso, pescá-los, e interessante, você sabe, que, os pescadores, colheram antes, um corpo, sem a cabeça, e depois, admiravelmente, numa segunda redada, veio também, a cabeça, e a imagem, pequenininha, assim, então, a cabeça, é muito pequena, foi realmente, um sinal, de Deus, ter pescado, o corpo, depois de ter pescado, a cabeça, foi um sinal, de Deus, mas, o grande sinal, estava nisso, como nós dizíamos, desde a primeira palestra, a grande, infelicidade, é que a criatura humana, a imagem, e a semelhança, de Deus, infelizmente, está vivendo, essa realidade, de ruptura, o humano, e o divino, separados, infelizmente, foi isso, o que aconteceu, e muitíssimos, dos nossos irmãos, estão ainda, nesta situação, e o que a imagem, de Maria, vem dizer, é esta, a primeira coisa, a se fazer, a primeira coisa, a se fazer, é reunir, o divino, e o humano, em cada pessoa, a primeira coisa, a se fazer, é reunir, o divino, e o humano, em cada pessoa, e a partir disso, a partir, de devolver, a criatura humana, a união, do divino, e do humano, fazendo com que Jesus, aconteça, na vida da pessoa, fazendo com que a pessoa, passe pelo novo nascimento, fazendo com que Deus, nasça na vida dela, fazendo com que ela, realmente, que foi feita, para ser, templo vivo, do Espírito Santo, seja, templo do Espírito, e ser o templo do Espírito, seja, templo da trindade, do pai, do filho, seja de Deus, seja filho de Deus, seja, criatura de Deus, é a primeira coisa, e a partir daí, sem acepção, de pessoas, sem nenhuma, diferenciação, de pessoas, que todo homem, que toda mulher, seja, refeito, seja, restaurado, naquilo, que ele é, filho, filha, de Deus, imagem, e semelhança, de Deus, esta é a mensagem, e aí está, todo o trabalho, de evangelização, está todo o trabalho, de evangelização, e é para isso, que Nossa Senhora, nos envia, Maria, não é uma galinha, Maria, é uma águia, a galinha, pega os seus filhotes, e põe embaixo, das asas, e os protege, os defende, e fica com eles ali, a águia não, a águia, fica esvoaçando, por cima, do ninho, como que, atiçando, os seus filhotes, para que eles saiam, do ninho, para que eles voem, para que eles voem, alto, porque a águia, é águia, ela não é galinha, a águia, não foi feita, para ficar ciscando, no chão, a águia, foi feita, para voar, nas alturas, Maria, não é uma galinha, que nos pega, e nos coloca, debaixo das asas, não, no processo, de gestação, ela nos põe, não apenas, debaixo, das suas asas, mas ela nos põe, no seu ventre, ela nos põe, no seu coração, e aí, ela nos gera, mais uma vez, gerados, Maria, como a águia, começa agora, a nos atiçar, e apontar-nos, para frente, e fazer com que nós, saiamos, de onde estamos, e partamos, para levar, esta realidade, evangelizadora, a todos, os nossos, irmãos, é a grande realidade, para a pátria brasileira, porque é que o Brasil, vai mal, obrigado, o Brasil vai mal, muito mal, obrigado, porque, ele não é um país, evangelizado, não é, tem muitos, os batizados, mas tem, pouquíssimos, evangelizados, pouquíssimos, mas, como eles, tem sede, de Deus, coidadinhos, se perdem, em tantas, religiosidades, apenas, apenas, populares, se perdem, no espiritismo, na macuma, no cadomblé, na umbanda, na quibanda, e tantas, outras coisas, se perdem, hoje, em mil filosofias, orientais, e em tantas, seitas, que tem surgido, não apenas, tipo protestante, mas, as seitas, mais esquisitas, tem surgido, e as pessoas, estão sendo, tragadas, e tragadas, por todas, essas seitas, porque eles, têm sede de Deus, eles, têm fome de Deus, e vão buscar, água suja, porque, não encontraram, água limpa, água pura, a água que vem, do coração, de Deus, e eu, e você, não podemos, cruzar os braços, eu, e você, não podemos, ficar, na nossa, enquanto, o processo, total, de restauração, não aconteça, com todos, os nossos irmãos, a restauração, da qual, nós falamos, nesses dias aqui, não é um privilégio, para nós, esse é um presente, para todos, os filhos de Deus, e aí, que está, a grande realidade, se fermenta, com o fermento, nós pegamos, um pouco de fermento, e colocamos, esse fermento, na massa, então, colocado, na massa, dentro, na massa, é que, tudo, toda a massa, vai fermentar, e vai crescer, gente, é preciso, pôr a mão, na massa, nós, nesses primeiros, dias, nas cinco palestras, que já foram dadas, essa é a sexta, que eu estou dando, nós, insistimos, muito, na pessoa, em cada um, de nós, porque, a fonte, de tudo, está aí, a evangelização, só se faz, com homens, e mulheres, novos, só se fermenta, com fermento, e fermento, de boa qualidade, só se evangeliza, realmente, com pessoas, que estão ainda, no processo, de restauração, mas pessoas, em restauração, pessoas, evangelizadas, e se evangelizando, por isso, que nós, insistimos, em toda essa, primeira parte, e gastamos, cinco palestras, para isso, porque, a essência, está aí, mas, nós, temos que dizer, a renovação, não foi feita, para viver, enclausurada, não, muito, ao contrário, Pentecostes, é, envio, e a mesma, virgem, que gerou, Jesus, foi a virgem, que estava, linda, elegante, em pé, ao pé, da cruz, e era, a mesma, virgem, que estava, com os apóstolos, no cenário, e ela, não, o segurou, ali, muito, ao contrário, ela, foi o, para raio, que atraiu, a presença, e o derramamento, do Espírito Santo, e, certamente, depois, ela, foi a primeira, a incentivar, Pedro, os demais, a saírem, e a começarem, já, naquele dia, de Pentecostes, a realizar, o seu trabalho, o que aconteceu, eles, foram, para a massa, eles, foram, para a massa, não, ficaram, fechados, no cenário, era, muito, gostoso, era, muito, bonito, lá, no cenário, mas, imediatamente, batizados, do Espírito, cheios, do Espírito, começando, a orar, e a cantar, em línguas, e foi isso, que aconteceu, e todos, ficaram, admirados, e pensaram, que estavam, bêbados, imediatamente, eles, saíram, para agir, e colocaram, a mão, na massa, e é por isso, que aconteceu, aquela maravilha, no começo, do cristianismo, logo, na primeira pregação, de Pedro, três, quatro mil homens, que são convertidos, mas, não só, quando o cristianismo, começou a se alastrar, em Jerusalém, e nos arredores, uma terrível, perseguição, e a perseguição, não o segura, pelo contrário, como que estilhaços, de cristianismo, por causa da perseguição, vão, para as várias regiões, vão, para a Samaria, como aconteceu, com o Felipe, para tantos outros lugares, e lá, aqueles punhadinhos, de cristãos, que foram, como que estilhaçados, para esses lugares, longe, lá, eles levam, o fermento, daquilo que eles receberam, e cristianismo, começa, a acontecer lá, tanto assim, que quando o Senhor, convoca Paulo, e envia Paulo, a partir de Antioquia, Paulo, já vai encontrar, espalhados, por tantos lugares, apenas depois, de poucos anos, comunidades cristãs, florescendo, tanto assim, que Paulo percebeu, que a missão dele, era confirmar, essas comunidades, era reanimar, essas comunidades, era reavivar, essas comunidades, nos dons, do Espírito, mas ele não precisava, fundar, ele não precisava, batizar, porque já estavam, evangelizadas, já estavam, batizadas, no Espírito, e a linda realidade, foi essa, apesar de todo, o poderio, do Império Romano, quando César, acordou, o cristianismo, já tinha, minado, por dentro, o paganismo, de Roma, e de toda a Grécia, até no palácio de César, soldados, generais, senadores, conselheiros, eram cristãos, não foi preciso, virar a mesa, para destruir, o Império Romano, o Espírito, do Senhor, através dos cristãos, se pôs, por dentro, do Império Romano, e fermentou, por dentro, e cresceu, por dentro, e quando, ruiu a casca, já apodrecida, do Império Romano, o cristianismo, já estava ali, vivo, e presente, gente, aqui, há uma outra coisa, existe, a revolução, e há muita gente, acreditando, e investindo a vida, na revolução, pensando, que a revolução, é que vai resolver, é preciso revolucionar, é preciso derrubar, as estruturas, que estão ali, e é preciso fazer, tudo novo, é preciso derrubar, e derrubar, com violência, na base da revolução, o que está por aí, e a proposta, de Jesus, é outra, não somente a proposta, mas a dinâmica, de Jesus, é outra, a dinâmica, de Jesus, não é de revolução, a dinâmica, de Jesus, é de transformação, Jesus falou, claro, o reino de Deus, é como, o fermento, que posto na massa, por dentro, ele muda, tudo, e transforma, tudo, toda a massa, acaba, acaba ficando, fermentada, não é preciso, destruir a massa, mas é preciso, transformá-la, é preciso, fermentar, e fermentar, por dentro, não foi necessário, derrubar César, não foi preciso, acabar com os exércitos romanos, não foi preciso, derrubar as estruturas, pagãs, e injustas, e opressoras, do exército romano, e do império romano, como os judeus queriam, como muitos outros queriam, mas a dinâmica, de Jesus, foi outra, quando o César, e os seus acordaram, Roma, o império, o exército, já estava minado, por cristãos, quando ele acordou, ele começou a perseguir, a perseguir, a perseguir, e fez milhares, de mártires, aquele coliseu, foi palco, de tantos, e tantos cristãos, que tiveram que enfrentar, ou melhor, serem devorados, pelas feras, trucidados, pelos gladiadores, muitos deles, foram feitos, tochas humanas, eles pintavam, os cristãos, de piche, da cabeça, aos pés, e os colocavam, para iluminar, o teatro, não eram holofotes, para os espetáculos, noturnos, eram tochas humanas, feitas com cristãos, mas nada, disso, destruiu o cristianismo, nada, 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 e a grande certeza, que o Senhor, coloca no nosso coração, é que o processo dele, é o verdadeiro, o mundo novo, virá de homens novos, e mulheres novos, a sociedade nova, virá de, filhos de Deus, renovados, cada vez mais, pela ação do Espírito, claro, com tudo aquilo, que nós dissemos, o novo nascimento, aconteceu, nós somos novos, somos homens novos, somos criaturas novas, lá no nosso Espírito, graças a Deus, mas é preciso, que a criatura nova, aconteça em toda, a nossa pessoa, tudo seja, recristianizado, tudo seja restaurado, é preciso, mas aí está o lindo, nós ainda, em processo de restauração, já somos sal, para a terra, já somos luz, para o mundo, somos fermento, para essa humanidade, e é para isso, que Maria, a mãe de Jesus, nos manda, é para isso, que ela nos empurra, ela está como águia, esvoaçando, não querendo, que fiquemos parados, onde estamos, na contemplação do Tabor, ou na contemplação, do cenáculo de Pentecostes, não, mas ela quer, que a partir de Pentecostes, nós saiamos, e realizemos, a ação, que Jesus, nos confiou, somente pessoas, profundamente evangelizadas, que vão evangelizar, mas é preciso, que os evangelizados, se encaminhem, e se ponham, no meio da massa, é preciso, é necessário, não tem como não, para mim, uma expressão boa, para mostrar, o que é evangelização, é o que a gente faz, com a salada, para mim, não sei, para você, a boa salada, não é aquela, que a gente pega, e tempera, ali no prato, bonitinho, para mim, a boa salada, é aquela, que você põe, na vasilha, na bacia, põe os temperos, e depois, com a mão mesmo, a gente, revira, a salada, nos temperos, os temperos, na salada, ela fica saborosa, o tempero, penetra a salada, inteira, não fica apenas, molhando as folhinhas, de alface, não, ela penetra, evangelizar, é isto, evangelizar, é levar o evangelho, o tempero do evangelho, a vida do evangelho, a tudo, por dentro, em todas as realidades, em todas as estruturas, levar, 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 e por, dentro, mas o evangelho, não é uma teoria, não são ideias, são pessoas, evangelizadas, o tempero, somos nós, o sal, somos nós, Jesus disse, vós sois o sal, ele não disse, vocês têm o sal, não, vós sois o sal, vós sois o fermento, então, é preciso, que o sal, vá para salgar, é preciso, que o fermento, vá, para, fermentar, e nós precisamos, ir lá, onde o povo está, não é só o artista, não, que vai onde o povo, está, são antes de tudo, os artistas de Deus, os evangelizadores, que temos que ir lá, onde o povo está, e eu digo, você não tem o direito, de parar, você não tem o direito, de sentar no chão, não tem, o direito, de ficar, acomodado, no seu chão, enquanto, houver irmãos, nossos, espalhados, por aí, que não passaram, ainda, pela, restauração, sem, acepção, de pessoas, e é isso, justamente, que diz, a imagem, a imagem original, da virgem, aparecida, negrinha, não é por ser, de raça negra, que ela é, menosprezada, mas, é que, naquela época, infelizmente, ainda hoje, os nossos irmãos negros, são colocados, lá embaixo, infelizmente, o nosso racismo, é muito grande, e o senhor, vem dizer, eu pego aquilo, que é escravo, naquele tempo, os negros, eram escravos, não tinham, nem direitos, nem eram, considerados, pessoas, eram, vendidos, como animais, eram, avaliados, como os animais, como um touro, pelo peso, pela potência, pela fecundidade, era vendido, eram, assim, vendidos, os nossos escravos, e as nossas escravas, e justamente, o senhor, escolheu, uma moça, negra, tantas vezes, usada, e reousada, pelos senhores, nas fazendas, que faziam delas, apenas instrumento, de prazer sexual, escolhe justamente, uma virgem, negrinha, para dizer, eu quero fazer novas, todas as criaturas, sem nenhuma exceção, eu quero fazer novas, todas as criaturas, sem nenhuma exceção, e todas as minhas criaturas, podem tornar-se, meus filhos, e podem ser novos, totalmente novos, sem nenhuma diferenciação, de pessoas, é isto, é isto, que o senhor nos diz, mas, para que isto aconteça, é preciso que você, desça, onde o povo, está, onde os irmãos estão, você precisa descer, e onde é que estão, os irmãos, é lá que você deve agir, foi dito ontem, eu repito, está na hora, de mudar a coisa, nós vivemos, com medo, de que o mundo, nos contamine, onde é que está isso, nós é que temos, que contaminar, o mundo, com Cristo, atividade, idade, os cristãos, vivem com medo, de entrar nos escritórios, nas fábricas, porque lá tem pessoas, coitadas, que frequentam o espiritismo, onde é que está escrito isto? os cristãos, não tem coragem, de ir às favelas, porque lá o pessoal, é muito contaminado, é lá que nós, precisamos estar, e é lógico, não é somente, nas favelas, é também nas favelas, mas nós não podemos, fazer dos nossos irmãos, favelados, instrumento, apenas de ideologias, e de partidarismos, não, não é só nas favelas, há em muitos outros lugares, onde é preciso, a nossa presença, talvez no meio, dos engravatados, seja mais necessária, a nossa presença, para evangelizá-los, então tudo depende, do seu chamado, da sua vocação, ou são chamados, a irem trabalhar nas favelas, vá, se você é chamado, a trabalhar lá, vá e dê o melhor de você, dê sangue, dê vida, se invista lá, enquanto o Senhor, te chamar para lá, invista lá, mas se o Senhor, te chama, para uma faculdade, para uma universidade, para uma sala de aula, se o Senhor, te chama, para uma plancheta de técnica, se o Senhor, te chama, para aparelhos, vá, ser presença, evangelizadora lá, se o Senhor, te chama, para a economia, para as finanças, vá ser, presença, vá ser sal, vá ser luz, vá ser tremento, lá, onde é preciso, gente, porque a nossa, política, não é cristã, porque não há cristãos, na política, há católicos, mas evangelizados, não, cristãos, não, e se você sente, que o Senhor, te chama para a política, política, meu filho, minha filha, vá firme, não é fácil, não é fácil, é uma vocação difícil, dura, arriscada, mas se você é chamado, vá, agora veja bem, você começou, eu coloquei essa palestra, para o fim, você aprendeu, como examinar, a sua consciência profunda, não vá pela cabeça, não vá pela sensibilidade, não vá no roldão, do que os outros dizem, não seja instrumento útil, eu sei que tem gente, de partidos aí, interessadíssimo, nos cristãos, nos cristãos da renovação, porque é benquisto, porque é conceituado, porque é líder, porque vai ter votos, não seja inocente útil, mas se você se sente, chamado, vocacionado, para a política, se prepare, se prepare, busque, alguém que o dirija, humana e espiritualmente, não se esqueça disso, encontre alguém, busque alguém, sacerdote, ou leigo, ou religioso, ou religiosa, não sei, busque alguém, e há bons leigos capazes de fazer isso, busque alguém para dirigir você, não se apresse, se prepare, mas se você é chamado para a política, vá, agora não vá de inocente, não vá de ingênuo, não vai porque estão dizendo que precisa ir, vá, se você se sente, vocacionado, para isso, eu sei, vai ter que correr muitas águas, até o ponto de realmente, nós termos uma política cristã, mas é preciso dar o primeiro passo, até quando vamos deixar nas mãos deles, os destinos do Brasil, até quando? Será que nós temos menos inteligência? Será que temos menos qualidades? Pelo contrário, é preciso que os filhos de Deus, reconheçam e assumam as suas qualidades, reconheçam o seu potencial, e o coloquem em uso, claro, cada um, na sua vocação, se você não é chamado para a política, não vá, faça mil outras coisas, não vá de gaiato não, mas se você é chamado, vá, vá, por que que a nossa educação, não é cristã? Por que a nossa educação, é tão paganizada, e continua paganizando, porque os cristãos, não estão lá, ou se estão, não estão agindo, até quando, as teorias educacionais, vão ser tiradas, de autores pagãos, de mentalidade, totalmente anticristã, não temos nós realmente, toda a inspiração do Espírito, e toda a inteligência, para acolhermos a metodologia cristã, evangelizadora e evangelizada, de educar, de maneira que formem a pessoa humana, filho de Deus, antes de tudo, claro que nós temos, claro que nós temos, mas é preciso que cristãos, muito cheios do Espírito, muito evangelizados, estejam, estejam ativos, nos campos da educação, não é para ser mercenário, na educação, não, mas é para ser educador, na educação, eu sei, muito mais gente, é chamada a ser educador, não é ser professor, porque você não teve, outra possibilidade, outra chance, a não ser dar aula, mas se você é chamado, a ser educador, vai firme meu filho, vai fundo minha filha, seja quem for, seja lá no meio dos universitários, seja nos cursos, secundários, seja no curso, de primeiro, de primeiro grau, seja com as criancinhas, há muito a fazer, e o Senhor conta com você, porque é que a área da saúde, não é cristã, porque é que os médicos, todo o pessoal da área de enfermagem, enfermagem de alto padrão, enfermagem mais técnica, porque é que o pessoal, que estão nas paramédicas, o pessoal da odontologia, não vive, e nós não temos, um trabalho, na área de saúde cristão, porque nós vemos, tanto mercenarismo, na área da saúde, porque os cristãos, não estão lá, ou porque, quem era cristão, deixou que o sal, perdesse a força, e aí que está, a mais linda, criação de Deus, é a criatura humana, então, cuidar da vida, preservar a vida, devolver a vida, é a coisa mais linda, é uma participação, ligadíssima com Deus, e é claro, o inimigo quer, realmente jogar, areia e jogar fumaça, nos olhos, daqueles que são chamados, pelo próprio Deus, aqueles que foram, habilitados, capacitados, pelo próprio Deus, para trabalharem, nesta área, o inimigo quer jogar, nos olhos deles, essa fumaça, essa areia, da ganância, da busca de dinheiro, de se acharem, os plenipotenciados, que não precisam de Deus, para fazer as coisas, e nós temos que desmentir, tudo isto, e é preciso que cristãos, cristãos, entrem na área da saúde, e façam uma medicina, façam uma enfermagem, façam o que for, na área de todos os outros, os outros tipos de paramédicas, façam realmente, saúde cristã, preservação da saúde cristã, fomentar da vida, realmente evangelizador, e é possível fazer isso, e é possível fazer isso, se você se sente chamado, para psicologia, vá por aí, mas se você se sente chamado, a mecânica, tem muito a fazer, é preciso reconstruir, todo esse mundo, as estruturas, estão na mecânica, na mercenaria, está na engenharia, está na técnica, está na eletrônica, e se você é chamado, para essa área, vá e vá firme, estude, não fique esquentando, os bancos da escola não, não vá na base da cola, vá fundo, aprenda, seja, realize, e como profissional, sue a camisa, queira ser um reconstrutor, desse mundo, para devolver, as criaturas humanas, as suas feições, de filhos, de Deus, se você é chamado, as comunicações, seja quais forem, é rádio, é televisão, é imprensa, é escrita, é dança, é teatro, é jornal, seja o que for, qualquer tipo de comunicação, vá, vá fundo, não faça apenas uma faculdade, não fique apenas, querendo ser top módulo, nas comunicações, não, não é só isso, é muito mais, é reconstruir, a partir das comunicações, e não é somente vindo para a TV, ou a Rádio Canção Nova, não, é lá onde você está, onde Deus te chama, porque todas as nossas emissoras, precisam ter cristãos, e precisam ser, evangelizadoras, para construir, e não continuar destruindo, porque as finanças, porque a economia, não é cristã, porque os cristãos, não estão lá, porque os cristãos, não estão lá, ou se estão, continuam naquela velha, amarmelada, de separar, o humano, do divino, o pessoal está, nos empregos, só humanamente, só de corpo, lá eu faço o meu trabalho, lá eu ganho o meu dinheiro, lá eu tenho o meu salário, pronto, depois eu volto para casa, agora, daqui para frente, depois que fechou, a porta do, do departamento, depois que marcou, o cartão, fora da empresa, fora da firma, agora glória, glória, aleluia, louvemos ao Senhor, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor, desculpe, isso é palhaçada, e Deus não quer, que nós vivemos mais, com palhaçadas, ou somos cristãos, 24 horas por dia, ou então, tiremos o nome de cristão, joga-se a sua carteira, de identidade longe, porque você não é nada, você está sendo palhaço, e fazendo palhaçadas, para o mundo, e não o espetáculo, que Deus quer lhe dar, está na hora, de mudar tudo isso, louvado seja Deus, eu sei que nós precisamos, ir fundo, no Espírito, sei, quero mergulhar, nas profundezas, do Espírito, de Deus, continua, Onde? Em meu coração, isso mesmo? Em seu coração, o que você quer? O que você quer? Quero mergulhar, nas profundezas, do Espírito, do Espírito, do Espírito, do Espírito, e fazer o que? E fazer o que? Onde? Então faça, faça isso, na oração, na palavra de Deus, na oração particular, nos grupos de oração, na Eucaristia, faça, faça isso, vá a fundo, e descubra, as suas riquezas, no seu coração, mas, não faça disso, apenas um hobby, um momento, não, você, antes ou depois, de fazer isso, você está na vida, e Deus age, na escola da vida, nós vivemos, talvez, uma hora e meia, por semana, no grupo de oração, talvez, vivemos uma hora, uma hora e meia, duas horas, com as coisas de Deus, com a Bíblia, indo a missa, e as outras horas, nós vivemos, na vida, no mundo, na oficina, na escola, na rua, mas, é lá que nós vamos ser cristãos, nós nos alimentamos, fortemente, mergulhando, profundo, no Espírito de Deus, e colhendo, e descobrindo, as riquezas, que estão no coração, para depois, trabalharmos, às oito, às nove, às dez, às doze, às quinze, às dezesseis horas, na vida, na vida, nós não somos cristãos, de hora e meia, não, e é preciso, aprender isso, e é preciso, ir, e ser, veja bem, agora, você pode compreender, o que for, a primeira, e a segunda palestra, é preciso ser, não basta fazer, não basta falar, não basta dizer, não basta pregar, é preciso ser, e quando se é, naturalmente, se fermenta, o sal, salga, porque é sal, se você, não quer salgar, uma coisa, põe o sal longe, porque se o sal, encostar, já está salgando, a luz ilumina, porque é luz, se você, não quer iluminar, tira a luz, daí, põe para longe, porque, se não, ele ilumina, o fogo, queima, porque é fogo, se você não quer queimar, põe o fogo bem longe, porque onde o fogo está, ele já está queimando, quem é, faz, é preciso ser, é preciso ser, eu tenho a certeza, você não quer ser renovado, só, na casca, não, você quer ir, fundo, então, meu filho, seja, então, minha filha, seja, e ainda, em processo de restauração, dê glória a Deus, sendo o que você é, onde você está, onde você vive, e aí, a evangelização, vai acontecer, e como eu dizia, em cadeia, num processo de cadeia, nós vamos contagiando, contagiando, contagiando os outros, porque eu sou, eu contagio o outro, porque eu sou sal, eu salgo, o outro, porque eu sou, o fermento, eu fermento o outro, então, com uma rapidez, muito grande, quem é, passa, em processo de cadeia, rápido, 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 e bem mais rápido, do que nós pensamos, esse Brasil, vai ser evangelizado, desculpe-me, muitos, mas não é com ideias, que se vai evangelizar, o Brasil, não, é com o ser, é preciso ser, e aí, está a joia da renovação, a preciosidade, da renovação, o presente, que Deus deu a nós, Deus escolheu, a nós ínfimos, a nós pequenos, nós que estávamos aí, nas ruas do mundo, mas Deus nos escolheu, e operou em nós, e nos, renovou, e nos fez passar, pelo novo nascimento, está nos restaurando, e já nos usa, graças a Deus, para sermos, e sendo realizados, não é com ideias, não é com técnicas, mas é com o ser, depois, as técnicas, poderão contribuir, depois, as ideias, poderão, favorecer, mas é com o ser, e a maior crise, nossa na igreja, é, de pessoas que são, não basta ser padre, é preciso ser padre, não basta ter o título, de religioso, é preciso ser religioso, não basta ser cristão, é preciso ser cristão, não basta falar, de boca cheia, das coisas do evangelho, é preciso ser, o que o evangelho é, e como nós, não somos perfeitos, deixar que cada vez mais, o evangelho, se remexa dentro de nós, nós somos frágeis sim, mas estamos sendo restaurados, mais e mais e mais, estamos aprendendo, a agir, a partir da nossa consciência profunda, onde o espírito, nos conduz, e nos guia, e nos leva, então nós somos, graças a Deus, e porque somos, onde estamos, estamos iluminando, estamos salgando, estamos fermentando, e esse processo, é muito mais rápido, do que nós pensamos, tudo isso, nos ensina, a frágil, mas, a linda, virgem, negrinha, que apareceu aqui, no vale do Paraíba, para nós, é uma alegria muito grande, que ela, foi, pescada aqui, no vale do Paraíba, onde nós estamos agora, nesses dias, nesse rio poluído, coitadinho, que corta aqui, as nossas regiões, mas que é um sinal, poderoso, para todos nós, e eu peço hoje, a você Maria, aparecida aqui, nas nossas terras, aqui no nosso rio, que você Maria, haja, em nós, e que você Maria, cause em mim, cause em cada um de nós, aquilo que causou na Miriam, que me contou, que a sua imagem, e mais do que tudo, a sua realidade Maria, toque o fundo, de cada um de nós, o meu interior, e mude Maria, mude os moldes, de vivermos a vida cristã, mude os moldes, de vivermos a renovação, nos põe em ação, nos põe em movimento, nos envie, nos tire da acomodação, nos tire de uma ilusão, de que renovação, é ficar, fechada no templo, fechar, no alto do monte, ficar no cenáculo, mas ensina-nos Maria, a sermos homens novos, mulheres novos, a sermos, como você é, e sendo irmos, e indo sendo, que realmente, a evangelização aconteça, que a restauração aconteça, que o mundo novo aconteça, que os homens novos, e as mulheres novos, aconteçam, que o Brasil novo aconteça, que o Brasil, terra de Santa Cruz, aconteça, Maria Virgem de Aparecida, obrigado, porque está sem mantos, diante de nós, sem coroa, diante de nós, nós acolhemos, toda homenagem, feita a ti, queremos te homenagear, muito, nós te coroamos, nossa mãe, nossa rainha, mas queremos te coroar, no fundo do coração, e na realização, dos propósitos, de Deus, Maria, mãe de Jesus, Virgem Aparecida, muito obrigado, muito obrigado, por aquilo que nos ensinou, muito obrigado, porque vais conosco, muito obrigado, porque vais operar, em nós, nós queremos ter, os traços, da criatura nova, que tu és, Mãezinha do Céu, Mãezinha do Céu, eu não sei rezar, eu só sei dizer, eu quero te amar, azul é teu manto, branco é teu pé, Mãezinha, eu quero te ver, eu não sei rezar, Mãezinha, eu quero te ver, eu não sei rezar, Mãezinha do Céu, Mãezinha do Céu, Mãezinha do Céu, Mãezinha do Céu, é teu manto, branco é seu pé, Mãezinha, Mãezinha do Céu, eu quero te ver, eu não sei rezar, Mãezinha do Céu, eu quero te ver, e agora diga, diga a você, a ela e através dela, para Jesus, tudo aquilo que brotou no seu coração, fale, fale sem medo, e obrigado Maria, e obrigado Maria, e obrigado Nossa Senhora, por tudo aquilo que falou, por tudo aquilo que fez, em cada um desses seus filhos e filhos, aqui está Maria, a tua riqueza, a juventude, a juventude desse Brasil, muito obrigado, muito obrigado Mãe, por aquilo que fez nessa manhã, no coração de cada um deles, muito obrigado Maria, por tudo aquilo que realizou, e vai realizar no coração de cada um deles, por toda transformação, Maria impulsiona, leva-nos Maria, conduz-nos para que verdadeiramente, essa transformação, essa restauração aconteça, Maria, encaminha-os, educa-os, forma-os Maria, forma-os no seu amor, Maria Mãe de Jesus, Vivia sempre silenciosa, oh Maria, Dabas tudo, meio e perfeito, com muito amor, Jesus que veio nos trazer, a boa nova, Cheiraste silenciosamente em teu coração Por Natal nos trouxeste entre cantos Alegria de Cristo, Verbo eterno Que veio a nós Teu Jesus Agora, Virgem E é isso que nós pedimos, Virgem Maria, Virgem Silenciosa Que nos ensinas esse silêncio fecundo Que nos ensinas esse silêncio exuberante de diálogo dentro do nosso interior Que nos ensinas a fazer silêncio por fora Para fritificarmos por dentro Que nos ensinas a colher na nossa consciência a vontade do Pai Quero só contigo meditar Tudo que a vida me trouxer Para em meus atos proclamar Cristo Vamos ficar em pé, vamos dar-nos as mãos Vivia sempre silenciosa Oh Maria Viva 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 Virgem Silenciosa E eu peço de modo especial, Maria Redesperta Todo o sentido de mãe Nessas tuas filhas Mãe, segundo o teu coração Geradoras, formadoras Educadoras, Maria Forma Sim, Maria Forma cada uma dessas tuas filhas E também a nós, homens Forma-nos Os homens de Deus Quero Só contigo Meditar Tudo Que a filha Me trouxer Para Em meus santos Proclamar Cristo Jesus Mãe, 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 Mãe Amém. Eu não sei se você quer, eu quero fazer da imagenzinha de Maria, a Virgem Aparecida, como que um troféu, sim, muito mais do que um troféu de Copa do Mundo, o troféu da grande vitória. Ela que realmente é a criatura nova, ela que é a mulher nova, ela que é a geradora do homem novo, Jesus, ela é esse troféu pra nós. E é contigo Maria que nós queremos ir. Nós dizemos hoje, nós vamos e não abrimos não. Nós estamos contigo e não nos afastamos. Pode contar. Nós queremos te seguir, te acompanhar, queremos ir contigo até o fim. E fazendo de ti Maria esse nosso troféu. vai a nossa frente. É apenas uma imagenzinha. Mas essa imagem nos diz, é preciso formar em mim o homem novo, é preciso formar em mim a mulher nova, é preciso levar esse homem novo, essa mulher nova a cada um dos meus irmãos. E eu não tenho direito de parar, eu não tenho direito de me acomodar enquanto isso não acontecer. Enquanto nós não nos encontrarmos contigo Maria, face a face. e lá podemos dizer a nova criação aconteceu. Os homens novos e as mulheres novas aconteceram, as famílias novas aconteceram, o mundo novo aconteceu, a sociedade nova aconteceu, o Brasil novo aconteceu Maria, e aí vamos poder festejar durante toda uma eternidade o espetáculo que o Pai quer ver nós, criaturas novas. Muito obrigado mãe, muito obrigado. Tu vais conosco com esse maravilhoso troféu. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.